Música Sejam então muito bem-vindos, hoje vamos falar sobre a Julia Margaret Cameron. Cameron morreu há mais de 140 anos, em 1878, e o seu trabalho, sobretudo hoje, é uma importante referência para a fotografia. Britânica, apesar de ter nascido na Índia e ter sido educada em França, Cameron ficou muito associada a temas arturianos, alegóricos daquele ciclo arturiano, e também fortemente associada aos pré-rafaelitas, um movimento surgido ali em meados do século XIX, um movimento que pretendia, sobretudo, cortar com a chamada arte académica, a arte formal académica, que estava claramente fixada em moldes dos artistas clássicos do Renascimento. O trabalho de Cameron, de Julia Margaret Cameron, assume hoje uma particular importância, sobretudo porque o trabalho da fotógrafa, sobretudo o trabalho de retrato, é um trabalho que hoje já começa, ou ganha definitivamente, o rótulo de verdadeiramente singular, de esteticamente muito maduro, e à luz dos dias de hoje, da forma como avaliamos hoje a imagem fotográfica, o retrato de Julia Margaret Cameron é tudo menos uma fotografia de cabeça e ombros. É uma fotografia madura, com intenção criativa muito marcada, com muita personalidade, e notas de singularidade, que é uma coisa que falta muito trabalho hoje. Julia Margaret Cameron foi, sem grande debate, a fotógrafa mais importante da era vitoriana. Como de costume, nestes vídeos, não me interessa apenas criar um slideshow, uma passagem de slides das fotografias do fotógrafo em causa. Aquilo que eu pretendo com estes vídeos é um pouco mais. O aspecto humano, social, as circunstâncias em que tiveram de desenvolver o seu trabalho, os condicionalismos a que foram sujeitos durante a própria vida, tudo isso são coisas muito importantes e que eu considero verdadeiramente definidoras até da obra que mais tarde viriam a desenvolver, e sem dúvida definidoras, daquilo que nos deixaram, ou do legado que nos deixaram. E Julia Margaret Cameron não foi propriamente uma fotógrafa de carreira. Não tenho aqui material para falar de uma longa carreira de uma fotógrafa. Ela foi fotógrafa apenas durante 11 anos. É incrível, mas é verdade. Aliás, foi das carreiras mais curtas que podemos encontrar em nomes que, de alguma forma, ficaram ligados para sempre à arte, e, em particular, à fotografia. 11 anos de carreira, e é um nome que jamais iremos esquecer. Trabalhou apenas durante 11 anos, como vos disse, mas foram 11 anos intensos. 11 anos em que entregou tudo o que tinha à fotografia e ao processo fotográfico. Foram 11 anos de criações, de tentativas, de erros, de experiências, de um caminho próprio e personalizado. E a forma como chegou à fotografia, a forma casual, absolutamente casual, como chegou à fotografia, é também ela engraçada. e, se calhar, a justificação para o facto de se ter entregue de tal forma à fotografia e ter conseguido tanto em tão pouco tempo. É claro, os tempos são outros, o contexto social era outro, o estatuto social, como vamos ver, da própria Julia Margaret Cameron, era um contexto social de algum privilégio, e isso também tem que ser tomado em linha de conta, naturalmente, e, por isso, há, de alguma forma, uma entrada mais facilitada por causa dessas questões. Contudo, não podemos esquecer que era mulher, a fotografia estava a começar, havia muitas vozes que se levantavam contra a fotografia, havia outras que se levantavam contra as mulheres, e, portanto, o trajeto, se por um lado foi facilitado, pelo contexto social, por outro terá sido dificultado. Há ainda outro, de que vos vou falar já a seguir, que, para muitos de nós, seria absolutamente limitativo. Julia Margaret Cameron era uma das, daquelas grandes lições que podemos tirar para a nossa vida, uma daquelas lições que nos ensina a nunca dizer agora é tarde para fazer isso, ou agora já não dá, já estou velho. Julia Margaret Cameron, para quem não sabe, começou a fotografar aos 48 anos. Era mais velha do que eu quando começou a fotografar. Quer dizer, hoje os meninos começam a fotografar aos 14, 15, e preferencialmente antes, tomam contacto com a fotografia. Aos 16 anos, a maior parte de nós já tinha começado a fazer fotografia. É impressionante como alguém que começou aos 48 anos conseguiu tanto. Cameron sempre pertenceu a um meio muitíssimo privilegiado, para não dizer mais. Ela nasceu, como vos disse, na Índia, em Calcutá, em 1815, e era filha de mãe de origem francesa, e filha de pai e de origem britânica, ambos de famílias muitíssimo importantes. Só para que se saiba, do lado da mãe havia ligações que profissionalmente chegavam até ao rei Luís XVI, ao corpo da guarda do rei Luís XVI, e do lado do pai havia também uma influência enorme na sociedade inglesa. Cameron foi, por isso, uma menina criada num meio privilegiado, e com acesso a uma educação que poucos teriam. Estudou em França, mas acabou por regressar à Índia, assim que terminou os estudos, e se casou com o seu marido, o primeiro e único marido, um homem que era 20 anos mais velho do que ela, e que foi também ele assunto de muitos dos seus trabalhos fotográficos. O marido, Charles A. Cameron, era também ele uma pessoa importante, era um jurista e era membro da Law Commission em Calcutá. Apesar de ser 20 anos mais velho do que Julia Margaret Cameron, o casal teve seis filhos e criou ainda outras cinco crianças, incluindo uma, ou adicionando ainda, uma menina irlandesa chamada Mary Ryan, que Cameron adotou e que recorrentemente usou como modelo nos seus trabalhos. Em 1848, com a reforma do marido, de Charles A. Cameron, eles mudaram-se para Turnbridge, Wells, em Kent, e a irmã do marido, Sarah Princep, era uma pessoa que já se movimentava muito bem no meio artístico. Ela dirigia uma série de casas onde costumavam parar os artistas e os pintores e os poetas e todo esse meio artístico foi também ele muito importante, tanto para o contacto que Julia Margaret Cameron teve com uma sociedade entregue à cultura e à arte, como também para a divulgação do seu próprio trabalho. Ora, entre este período e 1864, Cameron encontrou-se muitas vezes sozinha por força de deslocações do marido até ao ceilão para supervisionar as produções de borracha e de café que pertenciam à família e que naturalmente careciam de algum cuidado. Mas isso entregava Julia Margaret Cameron a uma solidão constante, a um estado de infelicidade natural que infelizmente era típico da vida de muitas mulheres ou fazia parte da vida de muitas mulheres que tinham dedicado o melhor de si à construção de uma família, à manutenção de uma estrutura familiar que, inevitavelmente, teria de se desconstruir fosse pelo infortúnio, fosse pela má sorte ou fosse pelo simples desenrolar da vida, pela evolução da vida e do próprio tempo. Julia e o genro Charles Norman, se não me engano, um dia, no Natal de 1863, perdão, ofereceram-lhe uma câmera fotográfica, a sua primeira câmera fotográfica, com uma nota que dizia e passo a citar pode ser que te anime, mãe, tentar fotografar durante o teu tempo de solidão. E assim começou finalmente o trajeto de Julia Margaret Cameron na fotografia. Não vou dizer que era uma completa ignorante na fotografia, não o era, além de ser uma pessoa extremamente informada, extremamente culta, pertencente a um meio que poderia ligar à cultura e absorver informação pelas vias que achasse mais convenientes. Julia Margaret Cameron, já há cerca de 20 anos que trocava impressões já há cerca de fotografia com John Urschel, uma figura importantíssima na altura, astrónomo, também um dos grandes, vá lá, pioneiros da química fotográfica e já há 20 anos que Urschel a colocava a par das últimas, na tecnologia fotográfica. Portanto, não sendo uma completa ignorante, era, apesar de tudo, uma pessoa sem grande prática, nunca tinha metido as mãos na massa e a fotografia, na altura, era de meter, efetivamente, as mãos na massa. Porque, como é claro, nós não falamos de um processo fácil como uma fotografia digital dos dias de hoje, estamos a falar nem sequer da fotografia analógica de filmes. Estamos a falar de uma fotografia, neste caso, o processo era de Clódio Úmido e é um processo não só lento como relativamente complexo, até extremamente complexo para quem está a iniciar. Aliás, o processo de Clódio Úmido é muito propenso a erros, como é óbvio. Há uma manipulação efetiva tanto do suporte como da própria impressão que tem muita oportunidade para erro e em alguns trabalhos de Julia Margaret Cameron podemos realmente apercebermos das dificuldades com que ela se debateu muitas vezes. Há, inclusivamente, impressões digitais em alguns trabalhos, arranhões, uma série de coisas que, curiosamente, a artista abraçou com grande graciosidade o erro e a falha e tornou-os parte integrante do trabalho, algo que há à luz dos dias de hoje e à luz da forma como olhamos hoje para o processo fotográfico, para a imagem fotográfica, são motivos ou são assuntos, são resultados muitíssimo interessantes. Uma fotografia era o resultado de uma impressão de contato, de um processo de contato na razão de um para um. O que é que eu quero dizer? Uma fotografia de 10 para 12 polegadas, portanto, 25 por 30, estamos a falar de uma placa de vidro, resultado de uma placa de vidro de 10 para 12 polegadas. Claro, também depois com a ajuda de Sir John William Urschel, uma figura importante para a fotografia, falaremos dele em outro vídeo, o tal John Urschel de que vos falei anteriormente, o astrónomo e pessoa ligada à química fotográfica, ela conseguiu acabar por dominar aquele processo. Ela recebeu a câmara no Natal de 63 e no final de janeiro de 64, Julia Margaret Cameron conseguiu o seu primeiro trabalho, digno de ser chamado uma fotografia, chamou-lhe Annie, my first success. O tempo naquela altura andava de forma diferente, Julia Margaret Cameron tornou-se membro da Sociedade Fotográfica de Londres e da Escócia no sentido de divulgar o seu trabalho e começou a receber duas coisas, alguns louvores, algumas aclamações de pessoas se calhar de círculos mais chegados, de amigos, a palmadinha nas costas, também existiu certamente, mas também recebeu muita crítica. Muito fruto das convicções religiosas, fortes convicções religiosas de Julia Margaret Cameron, ela desenvolveu muito o trabalho que era uma representação pictórica de cenas, de quadros, de motivos religiosos, advia também muita atribuição de papéis que são atribuídos nas pinturas de teor religioso, o papel de mãe de divindade é atribuído à mãe, desculpem, à mulher, a criança usufrui de um estatuto de anjo, o homem a força, a árvore do poder, é tudo um simbolismo que está associado às pinturas de motivos religiosos e que Cameron obviamente transportou, porque o pictorialismo estava presente no trabalho ou era basicamente a essência daquele trabalho, apresentou muitos trabalhos, participou em exposições, foi galardoada com algumas medalhas, por exemplo, ela participou em exposições em Berlim onde recebeu uma medalha de bronze, participou também, se não me engano, uma exposição internacional em Dublin onde recebeu uma menção honrosa, mas apesar de toda esta crítica favorável, havia também muita crítica que não lhe era favorável e até às vezes era bastante agressiva. Aliás, o seu estilo para dizer a verdade do seu trabalho nunca foi devidamente apreciado na época em que Margaret Cameron viveu. A pouca nitidez aparente, os arrastos provocados pelo movimento do modelo, do assunto, que fruto dos tempos de exposição longos que Cameron usava, acabavam por aparecer sempre um bocadinho arrastados, desfocados, o próprio foco não era, a profundidade de campo também era muitíssimo reduzida, eram fortes as críticas ao trabalho de Cameron. Ela sabia que as suas imagens careciam da nitidez de que tanta gente se queixava, mas ela sabia exatamente que não queria essa nitidez. É claro que as fotografias de Cameron não tinham a nitidez das de Bassano, de Alexander Bassano, nem das de Napoleon Saroni, e nem mesmo das de Raylander, mas a verdade é que as imagens de Cameron tinham algo mais, algo que não era a nitidez, certamente, mas era algo mais. A fotografia de Cameron tratou foi de evocar sentimentos, mais do que explorar as tecnologias e as técnicas do serviço da fotografia, aquela iluminação era absolutamente fenomenal, o suave que atingia os rostos dos modelos, acentuava delicadamente cada uma das características faciais que a fotógrafa queria destacar e tornava, no fundo, cada retrato criado numa obra de arte delicada e verdadeiramente impressionante. E eu creio que o trabalho de Julia Margaret Cameron, como qualquer outro que se nos apresente, deve ser contextualizado, deve ser colocado ou deve ser munido de mais informação do que apenas aquela que a imagem fotográfica nos passa. é a minha forma de ver a fotografia, não acredito que toda a gente concorde comigo, mas eu gosto de associar à imagem fotográfica uma série de informações adicionais que contextualizam o trabalho e que me ajudam a perceber o porquê de determinada opção criativa ou técnica. Mas não se deixem enganar para aquelas palavras que eu vos disse há pouco, quer dizer, ela não foi uma, como é que eu ia dizer, uma artista desconsiderada, ela teve editor, ela foi famosa, ganhou fama, ela vendeu muitos trabalhos, trabalhou com muita gente, esposa em muito lado, recebeu muitas medalhas, muitos galardões, ela chegou inclusivamente a vender imagens para museus, quer dizer, não nos podemos esquecer que o South Kensington Museum, que é hoje o Victorian Albert Museum, comprou à artista uma enormidade de obras e hoje, claro que outras foram compradas após a sua morte, mas hoje tem um espólio de mais de 250 objetos fotográficos de Julia Margaret Cameron. Eu creio mesmo que podemos considerar que a obra fotográfica de Julia Margaret Cameron se divide essencialmente em duas categorias, os retratos em planos mais fechados, os em close-up e as cenas alegóricas baseadas em obras religiosas, literárias, míticas, lendárias. Já agora e para bem do rigor, as imagens que virem de Julia Margaret Cameron produzidas a partir de 1867, creio eu, foram produzidas já com uma segunda câmera, uma câmera maior, que admitia ou que usava placas de vidro de, se não me engano, 15 por 12 polegadas, exato, e usava uma, como é que se chamava, uma Dahlmeier Rapid Rectilinear, exatamente, foi uma das objetivas mais importantes da história da fotografia e uma daquelas teve uma longevidade mais alargada. Aqui pôs melhores câmeras talvez durante seis décadas, creio eu, mas dizia eu, ela passou a usar essa 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 câmera e essa objetiva que tinha uma distância focal de 30 polegadas, qualquer coisa como 760 milímetros e não se assustem, não é? Uma placa de 15 por 12 polegadas, estamos a falar de 38 por 30, uma placa dessas, uma distância focal de 760 milímetros, tem mais ou menos um equivalente óptico de 68, 70 milímetros numa full frame atual. Não pensem por isso que estava a fotografar cada assunto com um campo de futebol de distância. Os melhores retratos para mim surgiram nesta altura e acho que teve alguma influência o equipamento que começou a usar. Teve também, não estou, contou também o passado e a história e aquele equipamento como é óbvio, não é? Algumas das curiosidades relativas ao círculo de relacionamento e ao círculo familiar de Julia Margaret Cameron, algumas delas, creio que as mais interessantes que podemos apontar é o seu modelo favorito, a pessoa que creio que fotografou mais vezes, cerca de 50 vezes, chamava-se Julia Jackson, Julia Princep Jackson, que era a sua sobrinha filhada, Julia Jackson, que viria a ser Julia Stephen pelo seu segundo casamento com Leslie Stephen, Sir Leslie Stephen. Ela foi mãe, imagina-se, de Virginia Woolf, que é só uma das mais proeminentes figuras do modernismo na literatura e foi também mãe de Vanessa Bell, a pintora. Já agora, também Alice Liddle. Alice Liddle foi a musa inspiradora que há uns 10 anos num passeio, que estavam a fazer de barco, num parque, etc. Foi também a musa inspiradora de Lewis Carroll para, claro, Alice, no País das Maravilhas, e foi também uma das jovens mulheres que Julia Margaret Cameron fotografou muitas vezes. Já quanto a Lewis Carroll e o seu relacionamento com crianças, é melhor nem ir por aí. Em 1868, criou a fotografia que me fez a mim, particularmente, querer descobrir mais acerca do seu trabalho. Falo do imortal retrato de Charles Darwin. Darwin é uma, é provavelmente uma das figuras, é provavelmente, que não é, é certamente uma das figuras que mais me marcou ao longo da minha vida e que inclusivamente me ajudou no ingresso num curso superior de Biologia aqui há uns anitos, há 26 ou 27. É verdade. Darwin chegou a pagar mesmo este trabalho a Julie Margaret Cameron, que é uma fotografia que fica inevitavelmente colada à figura de Darwin, à sua pessoa, para toda a eternidade. Darwin, para mim e para muita gente, é aquela fotografia. Apesar de haver outras, de outros artistas, particularmente aquela que foi, se não me engano, criada uns meses antes da sua morte. Eu não me lembro honestamente de quem foi a autoria, mas certamente que agora está a aparecer no ecrã e com a indicação correta do autor. É uma fotografia também poderosa, sobretudo para quem admira a figura de Darwin e o retrato de Cameron será para mim sempre o retrato de Darwin. Ela produziu uma quantidade impressionante de trabalho até 1874, à altura em que um ano após a morte de uma das filhas durante o parto, durante um parto, ela partiu para o Ceilão no sentido de estar mais próxima dos seus filhos. viveu perto de Calutara, na costa azul desta ilha. Ela fotografou depois muito pontualmente e ocasionalmente e nesta altura creio eu o interesse e o entusiasmo pela fotografia teria já esmorecido. Ela fotografou muito pouco comparado com os anos que antecederam a sua ida para o Ceilão. De janeiro de 1879 e vítima de complicações resultantes de uma gripe ela acabou por morrer e do seu legado felizmente continua bem vivo junto de nós. Um ano depois o marido Charles A. Cameron morreu também. Cameron, como vos disse, começou a fotografar com 48 anos. Cameron escolheu um caminho diferente para a sua fotografia, para a sua arte. Traçou o seu próprio trajeto. Abriu mão da nitidez e da precisão em nome de verdades mais elevadas. Na verdade, em nome da elevação da fotografia enquanto arte. Por isso, para mim, Julia Margaret Cameron sabia exatamente como não focar as suas imagens. Fiquem bem. o que eu vou fazer. O que eu vou fazer?